João, no Mãos à Obra de hoje vamos fazer um revestimento diferente para uma cabeceira de cama, ou para uma parede, se quiser. Parece-me tão bem. Explique lá. É tão fácil, tão fácil. Eu acho que pode começar por olhar para o meu casal. Já viu? Já estou identificada. Pronto. Então, agora temos, basicamente eu quis criar na cabeceira desta cama uma parede de destaque e reforçar a altura, a linhas verticais na cabeceira, porque temos um pé direito baixo. Eu quis tornar a cama mais importante. Portanto, queria criar linhas verticais. Pensei num lambrim, numa cabeceira estofada, ripinhas estofadas ao alto, estofado não, papel de parede talvez, mas depois pensei, lá para casa pode ser uma solução para quem não pode colocar papel de parede. criar um revestimento que é resistente à umidade. Ah, ok. Na La Roa Merdan, olhar para estas peças de 10 cm de PVC, que é no fundo rodapé, e que eu gostei porque o facto de elas serem acabadinhas, matas, brancas, direitinhas. Comecei no chão da La Roa, fiz um estardalhaço e comecei a alinhá-las e colocá-las no chão, com um espaçamento. Eu queria ter esta linha de sombra entre elas, mas depois, olha, não sei o que é que aconteceu, comecei a olhar para os frisos que tinha no carrinho e lembrei-me de colocar os frisos entre peças e fazer um riscado ao alto. E casá-los. Exatamente. E criar esta dinâmica para fazer uma risca. Ok. Quando olhamos parece que é um papel de parede, mas no fundo não é. No fundo é algo que podemos usar numa parede que tenha umidade, numa parede que precisemos de ter alguma tridimensionalidade, que é isso que eu também queria conseguir aqui. O casaco foi apenas uma coincidência, foi porque cheguei a casa, olhei para um casaco que tinha no armário e disse, é isto que vai resultar no fundo. Tinha prazer um casaco. Pronto. Bom, a Ana Cristina já explicou o que pretende, eu vou explicar como se faz, que para mim é o mais importante. Para este trabalho, o que é que vamos precisar? Vamos precisar primeiro de tirar as medidas da parede onde aplicar estas peças, portanto, neste caso, na vertical, depois vamos ter que cortar as peças. Para cortar as peças, vamos usar uma serra vertical ou tico-tico, como nós conhecemos, um esquadro para fazer a marcação de maneira a que fique um ângulo correto, cola para fazer a colagem à parede, a pistola para aplicar e agora vamos passar com o lápis e com a fita às medidas. Bem, neste caso não vale a pena pormos muita cola, não vale a pena encher a peça de cola. O que eu vou fazer é pôr umas gotas de cola, claro que não pode ser também muito pouco e já resulta para o que eu pretendo, porque a peça não é pesada. Bom, agora que tenho a cola na peça, vou alinhar a primeira peça no início da parede e a seguir vou fechar o início com a camponeira preta e logo a seguir coloco outra. E sempre assim até chegarmos àquela ponta. Desta vez, no beat, em vez de colocar pontos de cola, opte por colocar um cordão que vai fazer uma colagem muito mais uniforme. No entanto, mais uma vez, não coloquem muita cola porque depois vai sair, ok? Tchau, tchau.